Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero galera Dessa vez é pro nosso amigo Egno, o Egno que é lá do estado do Espírito Santo Então quero agradecer a todos os nossos clientes do estado do Espírito Santo E também a todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasil afora Hoje a gente já tem clientes em todos os estados brasileiros Inclusive clientes aí fora do país A gente tem clientes na Suíça, na Espanha, no Uruguai, na Colômbia e nos Estados Unidos Beleza? Então galera, esse projeto é o número 930 E dia 30 de julho a gente completou dois aninhos no YouTube Embora a gente tenha aí mais de 23 anos, quase 24 anos de experiência São mais de 3.400 projetos que eu já executei aí com o software Best Box 6 Pro Pra vocês darem uma olhada aí 3.429 projetos que a gente já fez com o software Best Box Lembrando que eu já fui instalador de som, já fui vendedor de som automotivo Já fui promotor de vendas, onde eu fiz um carro show e viajei por todo o estado de Santa Catarina Tive uma loja de som, tive uma fábrica de caixas acústicas Tive som profissional e trabalhei numa banda Então eu tenho toda essa bagagem de conhecimento pra ajudar as pessoas O meu intuito aqui não é apenas vender um projeto É solucionar o problema Se não for pra ficar bom, eu sempre digo Não faz sentido Então aqui no Egno A gente conversou bastante Eu expliquei bastante coisa pra ele Que a gente precisa de espaço Quando a gente vai fazer uma caixa, galera Vocês tem que focar primeiro no grave Eu vejo muita gente fazendo som E começa pelos médios Bateria, amplificador e coisarada E deixa a caixa pro ar depois Então a sugestão que eu dou pra vocês é Começa pela caixa, galera Do grave Prioriza o grave Porque o grave é que vai ter a qualidade do teu som A corneta, o médio, o tweeter Isso aí é natural Botou ali, vai ficar bom Não tem erro Tá? Agora o grave O grave tem que ser uma caixa perfeita Senão não vai, não rola Fica ali, não toca Queima o alto-falante Excursiona, sopra, enfim Beleza? Então o Egno tinha pouco espaço Mas mesmo assim Ele arrumou um espaço aí Pra gente conseguir É... Aplicar 4 mil watts Aqui nesse alto-falante Que eu já vou mostrar pra vocês Tá? É o Eros Tá? O Eros E15 SDS 3K3 Evolution Tá? Então esse falantinho aqui É... Precisa de uma caixa bem legal Tá, galera? Se precisar descer o grave Precisa de uma caixa enorme Né? Então quando a gente faz uma caixa mais Pequena, né? Uma caixa menor Aí tu tá aumentando aí o pico Porém Tu tá diminuindo aí o HPF O HPF vai ficar mais alto Vai ficar um grave mais... Um pouco mais duro Mais seco Tá? Beleza? Mas tudo isso foi explicado aí pro Egno A gente mostrou a resposta gráfica É... Ele aprovou as medidas E tá tudo certo Vamos ver o resultado aí É... Na hora que ele colocar o som dele pra tocar Beleza, galera? Então vamos lá Vamos começar a montagem É uma caixa bem tranquila, né? Eu chamo de TS2 Mas pra mim é uma caixa frontal Ponto final Só isso Uma das reflexes, né? Uma vented box Ou seja, uma caixa com duto Frontal Onde o alto-falante É... Cobre aí 180 graus, tá? Então beleza Aqui estão as laterais, né? Eu recomendo sempre fazer essas marcações Lá atrás as rampinhas quebra canto E aqui é o duto, tá? Faz fora pra guiar os parafusos E dentro aí pra guiar as peças Beleza? Vamos seguir então Pode começar com a peça superior E a inferior Na parte de baixo Tu vai ver que tem uma marcação aqui, né? E em cima tem uma marcação diferente Então, quer dizer Tu pega a parte de baixo É... Risca uma E depois a outra Tu risca até no final Aqui Só isso, tá? Bem tranquilo Ali é o reforço estrutural E é onde vai encostar as rampinhas quebra canto Ok? Então Elas vão aqui por cima, né? Esquadreja aqui na frente Esquadreja aqui do lado Passa bastante cola branca antes Vem aqui Mete uns... Faz uns furinhos, né? Com a broquinha 3 milímetros A cada 4 dedos E mete Um parafuso soberbo Philips 3,5 por 40 De preferência Da marca Siser Que é um parafuso bom aí Que não quebra Tu pode arrochar ele Enterrar ele pra dentro Depois tu consegue Passar uma massinha Lixar Dar acabamento Pra vir com a pintura, tá? Então Próxima peça É o duto O duto tá curto Vocês estão vendo aí O duto tá curto Ah, mas eu quero alongar Não, não faz isso, tá galera? Não mexe num projeto Porque aí vocês vão estragar Tudo que um software fez De cálculos Tá? Ah, mas eu queria o duto mais comprido Não Se não foi feito comprido É porque não faz sentido Então relaxa Segue o projeto Põe pra tocar E vê o resultado Aqui no duto Regno Passa aí uma tupia Uma fresa Ah, mas eu não tenho Então passa uma lixadeira Uma plana Alguma coisa Pra deixar redondinho Aí o ar passa aqui Com mais facilidade Aqui tem as marcações Onde vai o reforço estrutural Bem de boa Então agora vem a frente A frente Como é que tu faz? Tem duas opções Ou tu faz fora Corta os quadradinhos Tudo fora aqui Corta o alto-falante E traz Né? Ou Como eu faria Eu fixaria aqui Esquadrejando a parte de cima Esquadrejando aqui do lado E depois De fixado aqui É que eu faria os furos Os cortes aqui Por quê? Porque daí tu consegue fixar Essas pecinhas aqui E não tem perigo De elas quebrarem De rachar De estourar Eu até colocaria O reforço estrutural Antes de fazer os cortes Aqui do duto Beleza? Mas isso aí vai de cada marceneiro E cada um Desenrola da sua forma Entra aqui dentro agora E cola com farelo Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura bem aí Num pote com cola branca Até virar tipo De um mingauzinho E aí tu pega um pincel E vai passando aqui Todas as emendas Todas as emendas Vai passando Show de bola Próximo então Reforço estrutural Tem o reforço A Que é o mais grosso E o reforço B Que é o mais fino Aqui que vai na vertical Antes de colocar ele na caixa Também recomendo Passar uma tupia Aqui Uma fresa Ah mas eu não tenho Lixadeira Então plana Deixa essas pecinhas aqui Tudo redondinhas Tá vendo como ele fica redondo Aí ela não tem perigo De ter algum atrito Aí Gerar algum ruído Ok Vamos pra próxima Que é o As rampinhas quebra canto São seis peças Todas elas iguaizinhas Não tem segredo É uma madeirinha que tu corta E passa 45 graus Na serra Ou na plana Vem aqui Fixa Cola branca Parafuso E já era Pode entrar aqui Passar uma colinha com farelo Vedar bem E vamos seguir A próxima É a tampa traseira Ela tem marcações Antes a gente não fazia Agora a gente faz Marcaçõezinha Pra colocar todos os parafusos Esquadreja aqui na parte de cima Esquadreja aqui no ladinho Mete os parafusos aqui Não esquece de parafusar Os reforços As rampas Agora entra aqui dentro E taca-la e cola com farelo Vai ali dentro E faz uma boa vedação Com cola e farelo Beleza Agora duas dicas Primeira dica Atrás do alto-falante Eu sempre recomendo Colocar uma fita EVA Pra fazer uma boa vedação Aqui atrás Faz o furinho pro fio Passa o fio E já mete um silicone quente Um vedacalha Pra não ter perigo De ficar vazando Soprando Beleza? Então galera Quem quiser comprar Esse projeto pronto Eu consigo vender ele E entregar ele em uma hora Qual que é as regras Qual que é as condições Primeiro Ter as medidas livres Segundo Usar a matéria-prima Aqui de 15mm Pra construir a caixa Terceiro Usar o alto-falante Que tá aí no vídeo Que é o Eros E15 SDS 3K3 Evolution E aplicar aí no máximo 4.000 RMS Aqui nos dutos Beleza? Nessas condições Eu consigo vender pronto Entrega em uma hora O preço é o mesmo Do feito do zero A diferença é que o feito do zero Pode levar aí De 1 a 7 dias úteis Que nem nesse caso aqui O EGNO comprou dia 2 Aprovou só no dia 5 E hoje dia 8 Tá pronto Então aprovou dia 5 6, 7, 8 3 dias levou pra ficar pronto Beleza? Então aqui embaixo galera Na descrição do vídeo Tem o link aí pro nosso Instagram Pro nosso WhatsApp Tem o link pro nosso site Eu sugiro vocês Dar uma volta lá no nosso site De preferência no computador Porque no celular é bem chatinho Então dá uma volta no nosso site Conhece o site Conhece a empresa Dá uma boa lida Vê os modelinhos que a gente já fez Vê os valores Se vocês se interessarem Aí chama no WhatsApp No WhatsApp vocês vão levar meia hora Pra chegar no final Tá galera? Já aviso antes Pro cara que tá impaciente aí Que é agoniado Nem chama no WhatsApp Porque eu não sou o cara certo Eu sou o cara certo Pra atender pessoas Que tem paciência Que compreende o que eu tô fazendo aqui Eu não sou um vendedor de projetos Eu sou um cara que faz projetos É bem diferente Tá galera? Então eu só vou fazer a coisa pra ficar boa Senão eu não faço Por isso que eu explico isso no nosso WhatsApp Leva 30 minutos pra explicar Então a pessoa vem O robôzinho vai fazer perguntas Vai mandar vídeo Vai mandar foto Vai mandar áudio Vai mandar PDF E no final E no final eu só preciso entender uma coisa Só uma coisa Que caixa que tu quer Só isso Pra mim poder te passar o orçamento Então a gente não faz arranjo A gente não faz sugestão de caixa A gente não faz sugestão de alto-falante A gente não sabe quantos metros vai jogar o grave A gente não sabe Quantas mil pessoas dá pra O teu som cobrir Quais as medidas que vai ficar a caixa Qual é a sintonia Nada disso a gente responde no WhatsApp Porque isso aí nada faz sentido A gente tá aí pra fazer o projeto Dentro do projeto Nós vamos falar sobre medidas Sobre frequência E é simples Tudo tá explicado no WhatsApp Ok? Então Vamos pro próximo vídeo Muito obrigado meu amigo Egnon Um forte abraço Valeu